E um coronel reformado será julgado hoje em contagem na região metropolitana. Ele é acusado de matar um motorista de aplicativo com mais de 10 tiros. Michele tinha 5 anos de casada e muitos planos com o marido. Nós não quisemos ter filho porque a gente queria dar prioridade para conquistar as nossas coisas primeiro. A gente estava olhando um apartamento para comprar, porque a gente morava com a mãe dele, né? No fundo da mãe dele, nós tínhamos construído lá. Só que a gente tinha planos de mudar e nós já estávamos olhando isso tudo. E aí... A auxiliar de vendas conta que o marido entregava leite e completava renda como motorista de aplicativo. Ele acabou assassinado por um passageiro, o coronel reformado da Polícia Militar, Flávio Donato da Silva, de 48 anos. Quando deu o meu horário de ir embora, que seria 5h30, 6h, eu liguei e o telefone não atendeu. E aí, depois eu fui e liguei de novo e um delegado atendeu. Ele mandou eu ir para o ML. E aí eu cheguei lá e realmente... Realmente, ele estava lá. A Record TV Minas mostrou o crime em fevereiro de 2019. O acusado estava como passageiro no banco de trás do veículo. Ele teria atirado várias vezes contra o motorista de aplicativo, Haroldo Rodrigo Simões, de 34 anos. O crime foi por volta das 4h da tarde, em uma avenida movimentada do bairro Santa Cruz Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vi o carro vindo, subindo, quando ele chegou na esquina, já estava dando para a gente ouvir o passageiro gritando com o motorista. Foi rápido, assim, 50 metros, pá, 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 assim, sabe? Rapidinho. Segundo testemunhas, o coronel teria descido do carro dizendo que tinham cumprido uma profecia. Desceu do carro, levantou as mãos e começou a gritar, eu sou Deus, eu sou Deus. Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Contagem, que estavam em diligências pela região, ouviram os disparos e prenderam o suspeito em flagrante. Um ano e nove meses depois, Flávio Donato da Silva será julgado no Fórum de Contagem. Ele está preso em uma unidade prisional da PM. O coronel reformado vai responder por homicídio com a qualificadora de dificultar a defesa da vítima. Se condenado, perde o cargo e vai para uma prisão do Estado. O receio da auxiliar de vendas, que ficou viúva aos 25 anos, é de que o crime fique impune. Eu, a família, a gente não aceita, a gente quer justiça mesmo, que ele era uma pessoa inocente, trabalhadora.